A Bolívia recebeu nesta quinta-feira o primeiro lote com 20 mil doses da vacina russa Sputnik V, que servirá para imunizar inicialmente os profissionais de saúde que enfrentam a pandemia na linha de frente. Uma remessa maior, que também inclui mais de 200 mil doses para a Argentina, já partiu de Moscou para a Bolívia. A recepção das primeiras doses foi conduzida pelo presidente Luiz Arce, junto com ministros e representantes de organizações sociais. Elas devem ser distribuídas nas regiões mais atingidas pela pandemia, como Santa Cruz, La Paz e Cochabamba. A Bolívia é o segundo país da América do Sul depois da Argentina receber vacinas russas e tem um contrato para o fornecimento de 5 milhões e 200 mil doses até maio. O governo boliviano também garantiu 5 milhões de doses das vacinas Oxford e AstraZeneca através da parceria COVAX da Organização Mundial da Saúde. As duas vacinas são suficientes para imunizar metade da população boliviana de 11,5 milhões de habitantes. Desde o início da pandemia, há 208 mil casos confirmados e 10.167 mortes pela covid-19.